Quando você vai migrando o seu sentimento de me sentir abusado, violado, traído para qualquer outro sentimento, que seja até mesmo negativo, você se liberta. Esse é o documentário do João de Deus. Isso era uma coisa que me chamava muito a atenção nas vítimas dele. O quanto elas ainda não tinham conseguido separar o quão ela era vítima de uma atitude dele, e o quão elas precisavam buscar um outro tipo de sentimento para se afastar do criminoso. Entendam? Em neurociência, especificamente, eu já estou há 20 anos. Mas, claro, essa questão da responsabilidade. Um dos piores casos, abuso sexual. Ou uma pessoa que tenha sido traída, que é uma outra coisa extremamente traumatizante. São atitudes, são atos. Você sofreu ou você foi vítima desse tipo de atitude. Você é uma vítima desse tipo de atitude. Agora, o quão antes você consegue se apropriar do que você sente, é a única forma de você se afastar daquilo. Então, quando a gente fala sobre a responsabilidade que nós temos que ter pelos nossos sentimentos, está relacionado a apenas o que está dentro da minha mente, ao meu sentimento. Eu posso estar processando alguém por abuso sexual, abuso moral. Eu posso ter sido traída, divorciei, estou num processo legal. Mas, quando você vai migrando o seu sentimento de me sentir abusado, violado, traído, para qualquer outro sentimento que seja até mesmo negativo, você se liberta. Um exemplo disso é o documentário do João de Deus. Isso era uma coisa que me chamava muito a atenção nas vítimas dele. O quanto elas ainda não tinham conseguido separar o quão ela era vítima de uma atitude dele e o quão elas precisavam buscar um outro tipo de sentimento para se afastar do criminoso, do culpado pela ação que a fez ser vítima. Isso é bem difícil, mas é preciso, porque você não pode deixar na mão do criminoso a saída para que você se sinta melhor. E é por isso que a gente precisa se apropriar do nosso sentimento, senão não tem saída. Somos 10? Então tá. Pode pegar o que você quiser. Ué, tá sobrando um. Aqui. Ai, você! Eu posso ser direto. Cuidado, não deixa as outras pessoas verem. Alguém tem algum insight, alguma história que passou, que venha muito rapidamente, quando leu essa palavra? É que, na verdade, eu atuei uma vez num processo como advogado e alguém usou o subterfúgio religioso e depois que eu fui perceber que isso aqui estava acontecendo comigo. Alguém tem alguma dica? Pode ter ficado aflito ou com raiva, que é uma resposta emocional diretamente. Mas o que você acha, como você acha que ele se sentiu naquele momento? Incomodado, nervoso. Incomodado? Seria com... Mas incomodado é muito responsabilidade dele mesmo, é uma escolha dele. Frustrado. Qual será que foi o sentido? Frustração com a resposta que ele teve, Ana. Frustrado? Não. Impotente? Não. Quem chutaria? Chantageado. Não. Manipulado? Isso. Ah! Eu posso querer manipular alguém e eu posso conseguir manipular alguém, concorda? Mas ele, na verdade, foi manipulado, mas você não se sentiu manipulado naquele momento. O manipulado, como ele pode ser uma ação, mas ele também pode ser um sentimento, por quê? Essa foi uma situação pontual, mas imagine que você tenha vários momentos, quando você se percebe como tendo sido manipulado, ótimo. Mas aí, depois, qual é o sentimento que lhe é mais benéfico de sentir em relação àquela pessoa do que manipulado? O manipulado, na verdade, ele é específico em relação a uma situação. Quando você consegue detectar que você é manipulado, imagine que você seja constantemente manipulado por um chefe abusivo e você não consegue fazer nada. Você precisa, de alguma maneira, se libertar deste chefe abusivo. Se você se identifica como sendo manipulado e apenas manipulado, isso é muito ruim. Inclusive fingir que você não sabe que está sendo manipulado. Que talvez seja exatamente o que um funcionário de um chefe abusivo, que é um abuso moral, sabe que passa, mas que precisa passar por aquilo. Então você passa a fingir que não sabe que está sendo manipulado. Aí você não está mais sendo enganado. O que é a presa do corpo. Então você pode usar a presa do corpo. Então você precisa passar por aquilo que está sendo manipulado.